Para quem busca por qualificação profissional, o SENAC de Três Agoas está com inscrições abertas para cursos neste mês de março. A oportunidade é na área da Tecnologia da Informação. As aulas iniciam a partir do dia 1º de março e serão de forma remota. Entre as oportunidades oferecidas pelo SENAC está o curso Excel Básico, para quem não conhece a ferramenta. Ou então, para quem quiser se aprofundar mais, o curso será no período noturno e começa no dia 1º de março. Outra opção é o curso AutoCAD Básico. São projetos em 2D, com cargo horário de 48 horas. As aulas têm início no dia 1º de março, no período noturno. Com o início no dia 15 de março, tem o curso Arquitetura de Sistemas, com cargo horário de 30 horas. Também com o início no dia 15 de março, tem o curso Aplicações Web com Python, no período noturno. As matrículas podem ser realizadas na página do SENAC. Lá, há informações sobre o valor de cada curso técnico. Lá, há informações sobre o valor de cada curso.